Nesse vídeo vou compartilhar com vocês uma estratégia completa e poderosa para divulgar os seus links de afiliados da Shopee e aumentar as suas vendas de forma rápida e simples. Por isso, se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o fim desse vídeo para não perder nenhuma dica importante. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marketing Especializado, onde eu compartilho dicas e estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E para quem não me conhece, eu me chamo Dalva Freire, trabalho como afiliada e ajudo pessoas como você a ter sucesso nas vendas online. A estratégia que eu vou ensinar hoje para vocês é de divulgar seu link de afiliados da Shopee através de anúncios gratuitos no Clasf, que é um site onde você pode publicar anúncios ou classificados totalmente gratuitos, sem limites. Essa estratégia oferece uma série de benefícios, incluindo a vantagem de poder publicar anúncios sem investimentos, possibilitando o aumento de vendas e também a facilidade do processo. Mas antes de continuar, eu quero falar com você que realmente deseja ganhar dinheiro na internet como afiliado, especialmente como afiliado da Shopee. E aqui, pessoal, nós já estamos dentro da MSD, que é a Mentoria Sucesso Digital, para mostrar para você que quer realmente se tornar um afiliado de sucesso, que quer aprender como iniciar de forma correta no marketing de afiliado e realmente ganhar dinheiro e viver do marketing. E para você que, assim como eu, é afiliado da Shopee e adora trabalhar com essa plataforma, ela tem um bônus exclusivo de afiliado Shopee Expert, onde você vai aprender a trabalhar como afiliado da Shopee desde o básico até o avançado. Vai aprender estratégias que vão te fazer realmente ganhar dinheiro através da plataforma da Shopee. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos aulas de boa vinda, importante de como funciona esse mercado de afiliado da Shopee. Temos aqui o nível básico, onde ela vai te ensinar o passo a passo, como se cadastrar na plataforma, como pegar seus links de afiliados, como fazer a divulgação. Temos também tudo a respeito dos seus links de afiliados, qual nicho você escolher para escolher os produtos corretos para trabalhar e vender. Temos também a produção de conteúdo, onde você vai aprender a criar conteúdos que chamem a atenção, onde vai te reter muitos cliques e, consequentemente, muitas vendas. E aqui, pessoal, em Shopee, nível avançado, é onde está o ouro. Se você realmente quer aprender como ganhar dinheiro como afiliado da Shopee, são essas aulas aqui que vão te ensinar. E eu não estou falando de qualquer estratégia que você assiste por aí na internet, não. Eu estou falando de estratégias sérias, validadas e profissionais que vão te levar a alcançar realmente dinheiro com a Shopee. Então, se você realmente busca se tornar um profissional e trabalhar como afiliado na plataforma da Shopee, essa mentoria é, sem dúvida, a melhor e mais atualizada do momento. E se você ainda está em dúvida, eu tenho um mini curso com a mentora do MSD, que com certeza vai te ajudar a iniciar no marketing de afiliado. Se vocês estiverem interessados, basta você clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo, me chamar no WhatsApp, que eu vou enviar esse mini curso gratuito para vocês. E agora, vamos para a nossa estratégia de hoje. Vamos lá? E aqui, pessoal, nós já estamos no site do Classf, que é classf.com.br. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, para poder facilitar para vocês. Depois de entrarmos aqui no site, nós vamos na parte superior e vamos clicar em cadastrar-se. E aqui, pessoal, nós vamos inserir o nosso nome, vamos inserir o nosso e-mail. Mais abaixo, nós podemos ler os termos e condições do site da Classf. E se nós aceitarmos, é só nós assinalarmos aqui e assinalarmos também que deseja receber e-mails da Classf. E depois disso, é só clicar em cadastrar agora. E agora, ele está dizendo que o usuário foi registrado. Agora, você precisa confirmar o seu cadastro. Acesse o seu e-mail e clique no link indicado para ativar a sua conta. Então, nós vamos lá no nosso e-mail que nós inserimos na página anterior e vamos clicar no link onde vai ativar a nossa conta aqui no Classf. E aqui, pessoal, eu já recebi o e-mail do site do Classf. E aqui, eles estão dizendo o seguinte, enviamos a senha que você pode usar para ver, modificar e apagar todos os anúncios publicados com o seu e-mail. Então, vocês também já vão ter recebido uma senha que eles enviaram para vocês. Mais abaixo, vai estar escrito, instruções para ver, modificar e apagar todos os seus anúncios. Primeiro, introduza a seguinte página e depois, nessa página, digite o seu e-mail e a sua senha que eles acabaram de enviar. Então, nós vamos clicar aqui em introduza a seguinte página. Vamos clicar nesse link e já vai abrir essa página onde você vai inserir o e-mail que você cadastrou lá no início e vai inserir a senha que você recebeu ali no e-mail. Feito isso, é só clicar em entrar. E prontinho, pessoal, nós já estamos dentro da nossa conta do Classf. E já podemos iniciar as postagens dos nossos anúncios. Aqui dentro da conta, você pode fazer algumas alterações. Se você vir aqui em Minha Conta, vocês vão poder ver o nome de usuário de vocês, o e-mail que vocês cadastraram. Vocês podem escolher uma nova senha, vocês podem repetir essa senha, podem também fazer uma descrição dos anúncios que vocês vão fazer. E depois disso, vocês podem clicar em Atualizar. Ah, e lembrando que vocês também podem inserir uma foto de perfil de vocês. Para isso, é só vocês clicarem aqui em Carregar uma nova foto e podem inserir uma foto para deixar algo mais familiar nos seus anúncios. E agora, nós vamos vir aqui no menu Meus Anúncios. E aqui vocês vão poder ver os anúncios que vocês já publicaram. Como nós iniciamos agora, nós vamos clicar aqui em Publique Agora um Anúncio. Para a gente poder iniciar a publicação dos nossos anúncios. Então, nós vamos clicar aqui e aqui nós vamos poder escolher uma categoria que nós vamos publicar o nosso anúncio. Uma categoria que o nosso anúncio vai fazer parte. Mas, para isso, nós vamos ir lá no site normal da Shopee, no site de compra da Shopee, para escolhermos um produto para nós publicarmos. E aqui, pessoal, no site da Shopee, você vai escolher um produto que você quer promover. Um produto que você acredita que vai chamar bastante a atenção das pessoas. Por exemplo, eu vou escolher essa caminha aqui de pets. Então, eu vou clicar nesse produto. E você pode notar que tem várias imagens que você pode baixar para postar esse produto lá no nosso anúncio. Então, você vai escolher uma ou mais imagens que seja bem legal. Vai clicar nela. Essa imagem aqui, por exemplo. Vocês vão clicar com o botão direito. E vão clicar em salvar imagem como. E vão salvar essa imagem em uma pasta específica do computador de vocês. E assim você vai fazer também com outras imagens referentes a esse produto. E agora, pessoal, depois de escolhermos o produto que nós queremos promover, de salvarmos as imagens no nosso computador, nós vamos voltar aqui no Clasf. Vamos clicar em animais, pois o produto que nós escolhemos é referente aos animais. E agora, já vamos poder montar o nosso anúncio. Nós vamos voltar novamente lá no site da Shopee. Vamos copiar o título do anúncio. Vamos voltar aqui no Clasf. Vamos colar aqui em título do anúncio. A categoria já está em animais. E agora, eles estão pedindo uma descrição do anúncio. Nós vamos voltar lá no site da Shopee novamente. Vamos descer. E vocês vão perceber que aqui já tem uma descrição do produto. Então, nós podemos utilizar essa mesma descrição. Então, nós vamos selecionar essa descrição. Vamos copiar. Voltar lá no Clasf. Vamos colar aqui em descrição. E prontinho. Agora, nós vamos voltar lá no site da Shopee, porque nós precisamos pegar o nosso link de afiliado. E como nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na parte superior, na URL. Vamos selecionar. Vamos copiar essa URL. E vamos lá para o nosso portal de afiliados da Shopee. Onde nós vamos fazer login com o usuário e senha de afiliados da Shopee. E aqui, pessoal, eu já estou no portal de afiliado da Shopee. Eu vou vir aqui em painel de controle. Vou descer até link personalizado. E aqui, eu vou colar a nossa URL que nós copiamos lá do site da Shopee. Eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em colar. E agora, eu vou descer e vou clicar em obter link. Prontinho. Agora, eu só vou clicar em copiar link. E o meu link de afiliado já vai estar copiado. Eu vou voltar lá no meu anúncio. E aqui no final da descrição, eu vou digitar. Para comprar, copie o link. E eu inseri o meu link de afiliado da Shopee. Então, quando a pessoa ver o meu anúncio, ela vai vir aqui, vai copiar esse meu link de afiliado, pois o link não fica clicável. E ela vai inserir no navegador dela. E ela realizando a compra, através desse meu link de afiliado, eu vou receber a comissão. E aqui, em preço, você vai ter que inserir um preço arredondado. Ele não aceita centavos. Então, nós vamos voltar lá no nosso produto. Como o nosso produto, o preço maior é R$ 49,99, eu vou voltar aqui no nosso anúncio e vou colocar R$ 50,00. E agora, nós vamos descer aqui em carregar uma foto e vamos inserir as fotos do produto que nós salvamos lá no nosso computador. E agora, nós vamos descer. Então, nós vamos inserir aqui o número do nosso telefone. Vamos clicar em aceito os termos e condições da classe. Vamos clicar aqui, dizendo que não somos um robô. E feito isso, é só clicarmos em publicar anúncio. E prontinho, pessoal. E aqui nós já recebemos a mensagem. Anúncio publicado com sucesso. A equipe do Clasf irá rever e validar o seu anúncio nas próximas horas. E se tiver tudo ok com o nosso anúncio, ele já vai aparecer aqui no site do Clasf. E aqui, você pode clicar em publicar outro anúncio e fazer o mesmo processo. E agora, eu quero mostrar para vocês como ficou o meu anúncio. Então, eu vou vir aqui em pré-visualizar o anúncio. E é assim, pessoal, que ficou o meu anúncio. Aqui ficou o título do meu anúncio. Do lado ficou o valor. Aqui está dizendo para entrar em contato comigo, que sou a anunciante. Aqui nós podemos ver a descrição. E clicando em ler mais, aqui no final vai estar o meu link de afiliado da Shopee. E vai estar dizendo para comprar, copie o link de afiliado. E eles copiando o link e realizando a compra através desse link, eu já vou receber a comissão. E logo abaixo vai estar a imagem que eu salvei do meu produto. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que ficam os anúncios quando um cliente vir até o site da Clasf para adquirir um produto. Então, aqui nós estamos no site da Clasf. Eu vou clicar aqui nessa lupinha em buscar e vou colocar cama para pet. E já vai aparecer vários anúncios referentes à cama para pet. É claro que o meu anúncio ainda não vai aparecer aqui, porque ele ainda não foi aprovado pelo site da Clasf. Mas quando ele for aprovado, ele vai aparecer iguais esses anúncios aqui. Nós temos uma aqui, cama para pet, para cães e gatos. Nós vamos descer, nós temos outro anúncio aqui. Nós temos outro aqui e assim sucessivamente. Então, eu vou clicar aqui nesse anúncio para vocês verem como que fica. É só vocês clicarem aqui em ver produto. Já vai aparecer as especificações aqui, a descrição do produto. Nós vamos clicar em ler mais. Vamos descer e olha só. Esse aqui é um produto de um afiliado também da Shopee. E ele fez exatamente a mesma estratégia que eu expliquei para vocês. Ele colocou a descrição, colocou o seu link de afiliado aqui no final. Aqui ele tem as imagens, vocês podem clicar do lado. E vocês vão ver várias imagens referentes a esse produto de caminha para pet. Aqui está o valor. Aqui você pode clicar e entrar em contato também com esse afiliado. E é isso, pessoal. É dessa forma que vocês vão poder criar os seus anúncios gratuitos aqui no Clasf. E é isso, pessoal. Eu espero que essa estratégia ajude vocês a realizar muitas vendas. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outros amigos afiliados. E, claro, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, porque a sua interação é muito importante para mim. Um forte abraço, boas vendas como afiliados da Shopee e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!